Música Comigo era só me voca Com ele é só camarote O meu cartão só tava recusado E o homem é ilimitado Só anda de carrão do lado E o meu é de dois mil e quatro Com ele vou bater de frente Mas se deixa um sabato Ele pode te dar tudo Um público inteiro aos seus pés E diz que você quer E diz que você quer Eu quero estar comigo Eu quero estar com você Eu quero estar com você Eu quero estar com você Eles podem te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Eu quero estar com você Eu quero estar com você Eu quero estar com você Eu não preciso comprar Eu vou Oh, 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 oh